A imagem de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagrou o momento em que o veículo envolvido no atropelamento passa pela avenida. Logo após o acidente, motoristas param para prestar socorro às vítimas. Noel Picorelli, de 74 anos, estava fazendo uma caminhada quando foi atravessar a avenida e foi atingido pelo veículo. Com o impacto da batida, Noel foi arremessado a alguns metros à frente e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista não parou para prestar socorro às vítimas e fugiu logo após o acidente. Fomos acionados para essa ocorrência. Quando a gente chegou até o local, a gente se deparou com as duas vítimas, que eram pai e filho. Infelizmente, o pai estava gravemente ferido, o filho teve ferimentos na perna. E segundo os relatos do próprio filho, contando para a nossa equipe que foi lá atendendo o local, ele falou que estavam indo atravessar a rua quando não viram, não conseguiram enxergar. Eles não sabem o motivo, se era porque estava o farol desligado, não se lembra muito bem. Mas o fato é que eles não conseguiram enxergar, o carro acabou atropelando. Ele tentou até puxar o pai dele, mas não conseguiu fazer a tempo. Então o pai dele acabou sendo atropelado, ele acabou sendo atingido pela perna. O pai dele ficou gravemente ferido quando a nossa equipe chegou até o local. A gente tentou fazer o atendimento. Durante o nosso atendimento, ele entrou em parada, tentamos fazer a reanimação. Só que infelizmente ele veio ao óbito após a equipe avançada do SAMU chegar no local e ia fazer esse atestado de óbito. E a gente esperou os órgãos competentes para fazer a retirada depois do corpo. De acordo com a Polícia Civil, após o atropelamento, os policiais iniciaram a investigação e conseguiram chegar até o condutor do veículo. Ainda segundo a polícia, ele deve ser ouvido ainda nesta terça-feira. E pode responder pelo crime de homicídio culposo. A Polícia Civil se deslocou ao local, iniciou as diligências, foram chamadas o IML, a perícia também, para coletagem de amostras digitais. Então a Polícia Civil também, hoje pela manhã, recebeu a informação de que possivelmente o autor dessa situação se entregaria. E além disso, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão na captura dele. O crime que ele pode responder é promicídio culposo previsto no Código de Trânsito. Ele se entregando ou capturado, ele vai ser ouvido, serão coletadas imagens de segurança, algumas testemunhas, se houver, serão ouvidas e o caso será remetido ao Poder Judiciário.